Claude Magalhães Fica, tudo bem? Eu posso estar falando aqui uma coisa que não é nada a ver com nada mas, vamos lá a Yamaha não poderia ter lançado um mapa uma reprogramação para a MT-03 e isso aí como é uma coisa de software de injeção poderia ser aplicado como se fosse uma atualização para todas as outras motos a todas as aversões anos anteriores bom, isso é uma hipótese como um modo eco um modo econômico fazer um mapa mais manso em que a moto fica mais econômica e que preze a economia e não o desempenho e isso aí altere com a carga do motor e todos aqueles parâmetros da injeção e quando percebe que o usuário quer desempenho ela ativa o desempenho bom, eu não sei se ela já tem isso mas parece que ela preza só o desempenho porque economia dane-se e o que você acha disso aí Tio Chico? Seria uma solução? Eu sei que a solução seria o VVA mas o VVA não tem e isso aí poderia ser uma solução no momento, né? você acha que a Yamaha poderia ter adotado essa solução? Um beijo, Cláudio assim, pra MT-03 não porque a proposta da MT-03 é performance ponto igual a R3 o problema é que o público que compra essa moto é o público que é engana bobo, né? é um bando de donzelo enganado vai lá, compra achando que pode deslocar pro trabalho trabalhar entregar pizza fazer coisa doa toda na moto cara e beberrona a moto faz mais do que a minha a minha Vestron a minha Vestron 650 ela faz 23.4 na cidade uma MT-03 de 320 cilindradas muito mais leve do que a minha Vestron faz 22 22 não que é muito 21 na cidade olha que loucura disparidade então vamos lá eu conversei já com o Otani Sun professor China do IBMM em várias lives que eu fiz aqui com ele perguntava exatamente da MT-03 porque era a moto da Aninha Ana Lima piloto do IBMM do da competição do Superbike do time do China China é preparador da moto dela e a Ana passou alguns anos aí usando a MT-03 a base da MT-03 da R3 hoje ela está na Kawasaki motor 400 mas ela conhece bem essa moto e o China também e eu aproveitando esse conhecimento do Otani Sun falei pra ele perguntei ele não aprovava o Teneret 320 como é que a Yamaha faria a adequação desse motor pra poder dar mais economia né não só performance mas entregar economia nesse motor que é uma desgraça né é bom pra caramba na performance é como você falou ele só entrega performance ele é doidão ele quer vamos 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 e vamos nessa é o motor que ele só quer empurrar mas quando você vai pra uma Teneret que é torque né você não pode só ser um motor girador tudo bem que a crossover da Kawasaki que é a Versys X300 é um motor girador inclusive embarcado na Z300 na Ninja 300 então beleza só que ainda assim é um motor girador que economiza um pouquinho mais do que o da MT03 mas vamos voltar pra Teneret então o que que o Otan Nissan disse teria que mudar algumas coisas alguns parâmetros teria que mudar a programação da ECU da injeção como você mesmo falou Cláudio teria que mudar a relação tá a relação da transmissão pra torque e também o comando do motor teria que mudar o comando do motor para torque entendeu pra melhorar a questão da parte de média de torque e não ser um motor só de entregar final então eles teriam que mudar esse motor então eu não sei até onde a Yamaha vai topar fazer isso mudar um projeto de um motor chegar lá não esse motor aqui que é embarcado nas duas motos R3 MT-03 a gente vai mudar só pra Teneré não sei cara porque isso é custo eu não sei se eles vão fazer isso então eu acho que eles podem fazer o que você tá sugerindo entregar mudar a ECU né a programação e aí infelizmente não tem essa questão que você falou de eu acho que não tem como se fosse um eco eu acho que não tem nesse motor eu acho que não tem pode ser que eles implementem pode ser porque tudo isso é programável eles podem botar lá um sistema eco pode ser não acho inviável não e mudar a transmissão eu acho que a única coisa que eles podem fazer eu sei que você não falou da Teneré mas eu imagino esse motor numa Teneré dessa forma não na MT-03 mais MT-03 já foi eles vão deixar desse jeito mesmo pode ser que eles mudem peguem a ideia esse conceito que eu tô pensando aqui e que botem numa Teneré porque gente esse motor do jeito que ele tá se eles se tirarem mudarem só a relação e meter numa Teneré 320 vai ser uma desgraça essa moto ela vai ser um negócio muito doido não vai ter a proposta vai ter um monte de gente aí perdida na vida pegando essa moto a moto fazendo 20 km por litro 21 22 no máximo uma moto de 320 então você tá certo Cláudio eles modificariam a parte da ECU de injeção mas teria que mudar comando mas eu acho que isso é inviável porque eles querem pegar esse mesmo motor a mesma plataforma não mexer em nada e passar e talvez mudar só a questão de programação e também mudar a transmissão mudar a relação aí pião, coroa entendeu eu acho que vai é assim na MT-03 seria assim também não na parte da transmissão mas na parte da reprogramação de ECU e quem sabe botar aí algum sistema eco aí fazendo uma simulação aí de um crossplane tal rotação ele entrega tanto passou disso ou de um VVA simulando vamos torcer que o picolé de chuchu faça isso ou já esteja fazendo e aí os o o o o o o o o o